Música Quem tem mais de 15 anos e quer voltar a estudar já pode comemorar. As matrículas para a EJA, a educação de jovens e adultos, estão abertas. Os interessados devem ir à unidade de ensino onde desejam estudar, levando cópias e originais do RG, certidão de nascimento, comprovantes de residência e escolaridade, duas fotos 3x4 e declaração de trabalho, caso esteja empregado. As vagas estão disponíveis nas unidades Dom Pedro I, na Vila Natal, Padre Manuel da Nóbrega, no Jardim Casqueiro, Bernardo José Maria de Lorena, na Vila Nova e Martim Afonso de Souza, no Jardim Nova República. As matrículas estão abertas até o dia 6 de julho. Música Música